Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o professor Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Meus queridos alunos do EJA 4, hoje nós teremos uma aula sobre expressions in different countries. Expressões em dois lugares diferentes, dois países diferentes, como que nós utilizamos essas expressões em cada um desses países. É tipo o português daqui e o português de Portugal. Nós sabemos que existem vários países que falam a língua inglesa, tendo como principais, nós temos aí a Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Também temos o Canadá, mas a grande diferença está no inglês dos Estados Unidos e no inglês da Inglaterra, tá bom? Então, let's go! A primeira expressão que nós temos aqui é o Bank Holiday e o Holiday, que no inglês britânico Bank Holiday significa feriado e Holiday significa férias. Já no inglês americano, as férias, nós vamos, americano, desculpa, as férias vai ser Vacation, tá bom? Então, bora lá! A segunda que nós temos aqui é Biscuit para Biscoito, né? E Cookie. Lá na Inglaterra, o mais comum é você usar o Biscuit. Já nos Estados Unidos, você vai utilizar mais o Cookie, que são aquelas bolachas lá que geralmente eles pingam chocolate em cima, tá bom? Vamos lá! Nós temos agora o Chips and French Fries. Ou seja, lá na Inglaterra, nós vamos utilizar o Chips. Já nos Estados Unidos, vai ser French Fries para a Batata Frita. Tranquilão? Então, vamos para mais expressões que são diferentes em dois países ou mais, cuja língua seja a mesma, tá bom? Lembrando que isso acontece no português. Existem vários países que falam o português, mas a gente sempre compara o português do Brasil e o português de Portugal. E nós temos palavras aqui que lá têm um significado totalmente diferente, é a mesma palavra. Let's go! Nós temos agora o car park e o parking lot para estacionamento, tá bom? Temos aqui o cinema e o movies, indicando o cinema. Só que cinema nós vamos utilizar mais no inglês britânico e o movies no inglês americano. Ok? Continuando, nós temos aqui o sharing e temos o chat, que vai ser para as conversas que nós temos aplicativos no dia a dia nas redes sociais. Que aplicativos, né, utilizam esse tipo de mensagem? WhatsApp. Veja aqui o nome também já é WhatsApp. Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, que são aplicativos que utilizam esse tipo de comunicação, tá bom? Nós temos o football e o soccer. Os britânicos utilizam mais o football e os americanos usam o soccer, tá bom? Nós temos o motorway e o highway, utilizado o motorway no Reino Unido, ali na parte da Inglaterra, e nós temos aqui o highway nos Estados Unidos. Ok? Temos o pavement e o sidewalk para a calçada. E também temos o petrol station e o gas station, indicando aí o posto de gasolina. Tranquilo, pessoal? Então, existem várias outras expressões. É só você ter o trabalho aí de pesquisar. Lembrando que todo aluno é um pesquisador. Então, não dependam apenas da aula do teacher Leandro. Vocês aprenderam essas expressões, mas existem várias outras que você pode pesquisar de maneira bem mais fácil hoje do que na minha época, que eu tinha que ir para a biblioteca. Hoje, é só você colocar no Google, no Facebook, desculpa, no YouTube e você vai ter acesso a tudo isso aí, tá bom? Vamos para o nosso Week Challenge, o nosso desafio semanal. Você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar agora para a tela da sua TV e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso Week Challenge. Não deixem de fazer o desafio semanal, porque é a única maneira que eu tenho de acompanhar vocês e o que vocês estão aprendendo das minhas aulas, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês. Bye, bye, students! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.